Agora um assunto delicioso, vamos apresentar o mais novo integrante do seu esporte, o buffet doceria sabor em dobro, que produz bolos doces e salgados para festas com aquela dobradinha que você tanto procura. O sabor mais que especial dos quitutes artesanais com a praticidade e o padrão de qualidade da cozinha industrial. Semana que vem você confere um pouco mais sobre essa parceria entre seu esporte e sabor em dobro. Olá Bruna, olá Márcio. Depois de ter conhecido o Tiro com Arco, eu volto ao Clube dos Ingleses, só que dessa vez para mostrar um outro esporte pouco conhecido, o badminton. Agora eu quero saber, vocês sabem que esporte é esse? Bom, eu sei que é um esporte parecido com tênis, tamborel. Vamos ver, a Andressa vai explicar melhor. Quase isso, pessoal. Todo mundo confunde o badminton com o tênis por ser jogado com uma raquete e uma quadra de tamanho parecido. Só que ao invés de uma bolinha, é utilizado uma peteca. Mas aqui as regras de jogo são diferentes. O badminton nada mais é que um jogo jogado com raquete, também igual o tênis, mas a diferença é que usa-se uma peteca. A peteca pode ser de nylon ou de pena de ganso. E o objetivo dela é derrubar a peteca no quadro adversário. Segundo historiadores, o esporte surgiu na Índia, com o nome de Pona, e foi levado para um castelo na Europa chamado badminton. Daí foi originado o nome do esporte. E uma curiosidade muito interessante, segundo pesquisas recentes da federação, essa modalidade entrou no Brasil através do Porto de Santos, mais precisamente no Clube dos Ingleses em 1938. Percebemos que em 1938, em ata de reunião, realmente até uma carta do capitão de tênis para o presidente, falava e nesse ano nós começamos a jogar badminton. Por que isso? Porque tipicamente em 1938 chovia muito, a gente não tinha quadra coberta. Então, jogou-se badminton no salão principal aqui, que hoje então, após essa descoberta, a Federação Paulista de Badminton chama de quadra 1 do Brasil. Depois dessa grande descoberta, a Federação Paulista instituiu o salão principal do Clube dos Ingleses como o número 1 do Brasil. E acredite, até a década de 70, as competições eram realizadas por ali. O legal de ver aqui é que depois de tanto tempo, o esporte continua conquistando adeptos de todas as idades. E essa é uma das principais qualidades do badminton. Aqui, gente de qualquer idade pode participar. Porque é um esporte que agrega a família, você tem netos, filhos, todos jogando ao mesmo tempo. E aqui a gente tem um caso, né? De uma mãe que joga com os dois filhos. Temos, a mãe começou a jogar primeiro, os filhos ficaram incentivados, viu? A mãe jogando, falou assim, ah, vou jogar também. E hoje em dia eles estão se destacando no cenário aqui em Santos, como badminton. E com isso, nos deparamos com cenas como essas. De um lado da quadra, os irmãos João Pedro e Pedro Abreu. Do outro, se lá, a mãe dos garotos. Acredite, foi ela quem trouxe os filhos para dentro do esporte. O que que passou na tua cabeça quando sua mãe chegou em casa? Conheci um esporte novo, badminton. Eu quero que vocês conheçam também. Você pensou que fosse gostar desse esporte? Ah, eu achei que no começo fosse ser muito chato, tal. Porque ninguém conhece badminton. Você fala pra pessoa, bad o que, bad o que. Aí no começo tinha um pouco de preconceito. Mas depois ela me trouxe aqui e eu não parei mais. E bastou o primeiro contato aqui com a quadra, com a raquete, que você se apaixona? É, aí eu parei de jogar tênis e vim pro badminton. Eu tive uma perda muito grande na família. Minhas duas irmãs e minha mãe faleceram de câncer. Há dois anos atrás. Então você fica um pouco perdida. Você não sabe onde você vai encontrar uma fuga. Aí eu vim ao clube, mas aí uma amiga minha, que é minha vizinha, a Mônica Peixoto, que também joga. Ela também é atleta mãe. Tem dois filhos aqui e ela me convidou. E eu vim conhecer o badminton. Quando eu cheguei aqui, o Ricardo faz uma festa, o Ricardo Moreira, e me deu a raquete. Eu já amei no primeiro dia. Aí no dia seguinte eu já trouxe o João e trouxe o Pedro. E como uma família unida, comemorações fazem parte. E no final da aula foi a vez de comemorar o aniversário de Silano. E aí você falou que isso aqui é uma família, não podia deixar de comemorar seu aniversário aqui. Obrigada. Minha amiga Lucy, né? Ela fez esse bolo, essa surpresa enorme pra mim, que eu não esperava. Mas eu tenho eles como uma grande família, não tem como. Não tem como ser excluído disso. Gostou da surpresa? Aí amei, amei de paixão. Obrigada. Foi você então a responsável pela surpresa? Você ia estar a dia inteirinha fazendo esses bolos. Deu trabalho, mas a minha amiga merece. Valeu, parabéns. Ô, matéria boa de fazer, com direito a bolo de chocolate e tudo. Mas para quem pensa que eu ia fugir de aprender um pouco do esporte, que nada, eu fui lá me arriscar. E só digo uma coisa, achei sensacional. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. O Seu Esporte está acabando e a gente queria agradecer a Central de Fretes, que leva a nossa equipe para lá e para cá. Quer rever as reportagens? Então acesse o site seusporte.com.br e clique em Multimídia. E para falar com a gente, envie um e-mail para contato.com.br Mande uma mensagem pelo Twitter, ou no nosso mural do Facebook. Tenha uma ótima semana! Tchau, tchau! Valeu, tchau! Bacana essa dica, hein? Fique ligado! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O Seu Esporte está acabando. Está acabando, está acabando. Calma aí, segue lá, segue lá. Pô, hoje foi muito rápido. Pá, agora foi muito rápido. Pá, agora foi muito rápido. E aí, meu Deus! É data, me회, 100 deimanjimé. É data, já está acabando. Ó, hoje foi muito rápido. É data? É imagine, é uma systems entre 60,